Essa demora e divisão, congestionamento de candidatos do centro, favorece ao senhor e ao Lula, dos extremos aí, o senhor mais à direita e o Lula à esquerda. O PSDB agora está praticamente se definindo pelo Alckmin, demorou muito. Há candidaturas, talvez, do Maia e do Bereles. Essa posição fortalece o senhor e o Lula? Não, olha só, eu não estou preocupado, e me fortaleceu não, de acordo com os movimentos dos outros. Até pouco tempo da pena, a palavra direita era palavrão, e eu era um homem de direita. Quando eu comecei a cair nas graças do povo, as pesquisas começam a aparecer, se bem que eu acho que eu tenho muito mais percentual de votos do que as pesquisas que eu tenho botaram até o momento. O PSDB saiu para a direita, e me botaram na extrema direita. Agora, inclusive, me botam como populista, eu quero perguntar uma coisa. Se eu defendo você acabar com fraude no Bolsa Família, por exemplo, acabar com fraude no Bolsa Família. Se eu defendo o armamento para o cidadão de bem. Se eu defendo a família. Se eu defendo o currículo escolar que proteja as crianças fora de aula. Se eu defendo que o Brasil deve deixar de fazer política externa pelos viés ideológicos. Como é que eu posso ser populista? Se eu defendo que o homem do campo tem que ser protegido do MST. O MST tem que ser tratado como terrorista. Nós temos que botar na lei disso. O MST é tratado como terrorista. Se, parceiro, também eu sou contra o uso de índio para invasão de propriedades do Brasil, produtivas. Se eu defendo que o Brasil não entregue suas terras agricultáveis para o capital externo. Porque eles vão acabar tendo em suas mãos a segurança alimentar. Eles vão decidir apenas o que nós dois vamos comer amanhã. Se eu defendo que você deve agregar valor ao que você tem de bom no Brasil com os nossos comodos, os nossos minerais. Se eu defendo as religiões. Poxa, se eu defendo a família brasileira, como é que eu sou populista? Como é que você quer me colocar no lugar do Lula? Se eu defendo tudo isso, porque o PT e o PSDB fazem aquilo juntos. Eu sou o contrário disso. Então, me boto na extrema direita como se eu fosse um terrorista. Como se eu fosse um Zé de Seu, que foi agente do Serviço Secreto Cubano. Se eu fosse Dilma Rousseff, que entregou a VPR, que executou lá em São Paulo. Eu também, que é o Beto Benjúlio, da então Força Pública de São Paulo. Em 1970, lá nas matas, no Vábia Ruibeiro, em São Paulo. Os caras querem botar com um bandido extremista. Eu sou um radical sim para combater a violência no Brasil, como disse no começo do seu programa. Se combate a violência com energia ou mais violência, ir dando armas para o cidadão de bem poder se defender. Com a grande preocupação minha e tua também, Natana, com toda certeza, né? E de milhões que estamos ouvindo, é se nosso filho, quando sai de casa, vai voltar vivo. Como é que nós podemos buscar uma maneira de aumentar a possibilidade dos filhos chegarem vivos em casa? É agido da maneira que eu estou te dizendo. E mais ainda, uma arma da Tena, mais do que defender a sua vida, defende a liberdade de um povo. Não adianta você ser bem-sucedido sem liberdade. Olha a Venezuela.